A nutrição é uma das etapas do cronograma capilar e aqui no meu canal já tem um vídeo onde eu mostro como fazer uma hidratação caseira com babosa e a receita é incrível, você não pode perder. Por isso eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e também aqui acima nos cards. A nutrição ajuda a repor os nutrientes, vitaminas, e oleosidade natural que são perdidos ao longo do tempo. E embora os cabelos cacheados e cresços precisem mais da nutrição, essa etapa também é essencial para os cabelos ondulados e lisos. Tendo isso em mente, vamos ao passo a passo. Para fazer a nossa nutrição capilar caseira vamos precisar de um creme de tratamento, que pode ser tanto uma máscara de hidratação quanto uma máscara de nutrição. Estou usando um creme hidratante da Scala. Utilizei 6 colheres de creme porque meu cabelo é longo, mas é claro, se o cabelo for mais curto, você vai usar uma quantidade menor de produto. O outro produto que nós vamos utilizar é o óleo de coco, que com certeza é um dos meus produtos favoritos. O óleo de coco possui várias vitaminas e ajuda na produção de um couro cabeludo mais saudável. Ele penetra no cabelo fornecendo a nutrição necessária e ajuda a produzir fios mais fortes. O óleo de coco suaviza o cabelo seco, ajuda a diminuir o frizz, dá brilho aos fios, melhora a circulação sanguínea no couro cabeludo, contém propriedades antifúngicas e antibacterianas e hidrata profundamente os fios do cabelo. Se você não tiver óleo de coco, não se preocupe, porque você pode substituí-lo por qualquer outro óleo vegetal, como por exemplo, óleo de rícino, azeite de oliva, óleo de argã e há também as manteigas vegetais, como a manteiga de karité, a de abacate, de cupuaçu e etc. No vídeo eu coloco duas colheres de óleo de coco, mas depois eu acrescentei mais duas colheres, então no total eu utilizei quatro colheres de óleo de coco. É claro, essa quantidade vai variar de cabelo para cabelo, então se o seu cabelo for mais curto que o meu, com certeza você utilizará menos produto. Eu gosto de aplicar a nutrição quando o meu cabelo está completamente seco, então eu lavo ele duas vezes com shampoo e apenas com shampoo, não aplico condicionador antes da nutrição e espero meu cabelo secar naturalmente. Agora não tem segredo, nós só precisamos distribuir a nutrição massageando bem para que os produtos penetrem em cada mecha do cabelo. Eu pessoalmente gosto de dividir o meu cabelo porque eu sinto que além disso facilitar o processo, eu também consigo desembaraçar melhor o meu cabelo e distribuir melhor o produto mecha por mecha. Eu também gosto de dividir o meu cabelo. Como vocês podem ver, as seis colheres de creme e as quatro colheres de óleo de coco foram suficientes para todo o meu cabelo. Após aplicar a nutrição e massagiar bem meu cabelo, eu gosto de fazer um coque simples e dessa vez eu optei por usar uma touca, mas se você não tiver ou não quiser usar, não tem problema, tá bom? Eu vou deixar a nutrição agir no meu cabelo durante 30 minutos e após esse tempo eu vou lavar o meu cabelo com água e aplicar condicionador nas pontas. Já se passaram 30 minutos, já lavei meu cabelo com água e já finalizei meu cabelo também. A propósito, se você quiser saber como eu finalizo meu cabelo, clica aqui em cima nos cards e também confira o link que eu estou deixando na descrição do vídeo. E esse é o resultado da nossa nutrição capilar com óleo de coco. Com o que eu posso dizer que o óleo de coco é realmente um dos melhores produtos que existem e com certeza vale super a pena adquiri-lo. A nutrição é realmente uma parte muito importante da rotina de cuidados do cabelo. Eu senti meu cabelo muito mais macio, muito mais brilhoso e com menos frígido depois da nutrição. Eu com certeza quero trazer mais vídeos assim, vídeos de cuidados com cabelo, cronograma capilar. E eu realmente espero que vocês gostem do que está por vir. Então se você quiser acompanhar as minhas dicas, se inscreva no canal e clique em gostei, para que assim o YouTube sempre te recomende os meus vídeos. É isso, um beijão e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.